Olá, sejam todos bem-vindos. Mais um episódio do nosso Gene Highlights. Hoje, um privilégio receber o Dr. Lázaro Amaral. Lázaro é um neuroradiologista dos mais experientes do Brasil, trabalha com neuroradiologia há muitos anos e uma experiência acumulada realmente invejável. Lázaro, nosso canal recebe você para falarmos de um tema novo, uma nova técnica baseada em Arterio Spin Labeling, ASL. Gostaria que você fizesse uma explanação sobre a técnica, como nós podemos obter esse tipo de imagem. Muito obrigado por vir. Bom, primeiramente gostaria de agradecer ao Dr. Antônio Rocha pelo convite. Bom, a técnica arterial Spin Labeling é uma técnica muito interessante, por quê? É uma técnica que a gente não utiliza contraste. Então, isso ajuda muito no nosso dia a dia, principalmente para pacientes que não podem usar o contraste, que têm insuficiência renal ou que optam por não utilizar o contraste. Então, a gente utiliza essa técnica para avaliar várias patologias. Mas é uma técnica em que você dá um pulso invertido de radiofrequência na base do crânio para colher os spins que vão estar magnetizados através das artérias carótidas internas e das artérias vertebrais. Vão até as arteríolas e você vai fazer uma imagem baseada nesse contraste endógeno magnetizado, porque é o sangue magnetizado, e vai fazer uma outra imagem sem o sangue estar magnetizado, depois você vai subtrair e com isso você vai obter o fluxo sanguíneo cerebral, que é o CBF. É uma imagem de perfusão, portanto, baseada no fluxo sanguíneo cerebral. Muito interessante isso. Quais são as aplicações disso? Na prática, serve para quê? Na prática, a gente pode usar para quase qualquer patologia. Lógico que algumas ajudam mais, outras menos, mas é interessante para quem não está habituado com a técnica, fazer a técnica e adquirir uma experiência individual com a técnica. Porque toda técnica que se lança, as empresas prometem muita coisa e, às vezes, você vai, na prática, aquilo não é o que eles prometeram. Então, você tem que realmente adquirir uma experiência própria para poder ver se realmente aquilo que eles venderam para você valeu a pena, quer dizer, é uma técnica que realmente ajuda ou não, ou uma técnica que não ajuda tanto. A curva de aprendizado é fundamental, porque o que a gente vê nos artigos, mesmo nas aulas, são pessoas que já trabalham com aquilo há algum tempo, que têm uma experiência acumulada, falando sobre essa experiência. E, para quem está iniciando nos primeiros passos, obviamente, há uma distância grande até chegar lá. O desenvolvimento de uma curva de aprendizado é fundamental. Qualquer outra doença na qual nós utilizamos perfusão por ressonância, nós podemos utilizar a perfusão ASL, com contraste endógeno, portanto, sem gadolino, com boa correlação, pelo que você está me dizendo. Quais são as melhores aplicações práticas para essa perfusão por ASL? Olha, eu gosto bastante de usar em tumores, porque muitas vezes você tem dúvida, ah, é radionecrose, é tumor residual, ou se não, quando a própria perfusão T2, o tumor é muito cortical, e aí ali já tem uma perfusão mais quente, que fica difícil saber, está quente ou não está quente essa perfusão, aí na sequência ASL você não tem esse problema, só vai mostrar a área quente ou não naquela topografia. Só o tumor. Só o tumor. O córtex não vai se confundir com o tumor. Não vai se confundir. Então, nesse caso, ajuda bastante. Às vezes você tem pacientes que vêm com um quadro de suspeita de AVC, e você não pode fazer o contraste, porque ele tem uma insuficiência renal muito grave, ou por outro motivo qualquer. A gente faz a sequência ASL, e é uma difusão, por exemplo, e você consegue fazer um mismatch, e mais um anjo 3D-TOF, quer dizer, três examezinhos relativamente rápidos, você consegue dar ali um mismatch e falar, tem uma pseudo-oclusão ou uma oclusão de uma artéria, e dá o mismatch e você já ir direto com a angiografia e fazer um tratamento adequado para o paciente. Ou seja, você está descrevendo algumas das aplicações úteis na rotina, como, por exemplo, o tumor, e você já diz assim que, em alguns momentos, ele é mais útil do que a perfusão T2 com gadolínio, porque evita essa confusão com o córtex. Daí dá para ver a curva de aprendizado que você adquiriu, e também dá para ver que existe a necessidade de cuidados técnicos quando você está interpretando qualquer sequência de ressonância, mas também ASL. Que outros cuidados técnicos, o colega que está iniciando a utilizar essa técnica ASL, deve dar mais atenção? Primeiramente, tudo que tem artefato de susceptibilidade magnética vai dar muito artefato na sequência ASL. Então, por exemplo, se o paciente tem uma prótese dentária metálica, que é importante, você já vê ela nos exames, nas sequências habituais, você vai ver que esse caso não vai ficar bom, porque ele vai interferir nos próteses que estão subindo na carótese, na vertebral daquele lado, e você vai ficar com um lado sem nada, não vai aparecer perfusão nenhuma daquele lado. Então, esse é um deles. Outras coisas, cuidado com o ar, coisas na base do crânio, também pode dar artefato. E outra coisa interessante que a gente vê na prática clínica é que existe certas diferenças entre as empresas também, porque algumas usam mais o pseudo contínuo, que são quatro tipos de perfusão ASL, que é o contínuo, o pseudo contínuo, o pulsado e a velocidade seletiva. Os mais utilizados é o pseudo contínuo e o pulsado. Agora, o pseudo contínuo, ele é bom porque ele dá mais sinal ruído, mas ele tem um tempo de delay, pós-label delay mais curto, então ele tem esse problema. Já o pulsado, ele tem, você faz um slab maior e ele também tem um pós-label delay maior. Então, você tem que ter cuidado com essas coisas, por quê? Pacientes idosos ou pacientes que têm insuficiência cardíaca, porque esses pacientes vão ter um fluxo mais lento, então você vai ter que aumentar esse pós-label delay para você colher um fluxo razoável para você interpretar a imagem. Esses são os principais cuidados que a gente deve ter. Do ponto de vista técnico, é possível obter essas sequências em 1.5 Tesla ou, obrigatoriamente, eu tenho que utilizar apenas três Tesla? Olha, na minha prática, o que a gente vê, e também nos artigos, principalmente dos grandes grupos, tanto um artigo do Radiology, que foi baseado em um trabalho multidisciplinar, em que várias universidades foram abrangidas, principalmente a Stanford nos Estados Unidos e Londres, também na Suíça, e também alguns grupos asiáticos em Singapura. O que a gente vê é que não tem muita diferença na prática, assim, entre 1.5 e 3 Tesla, não. Você consegue bons resultados com as duas máquinas. Ou seja, tem uma larga aplicabilidade e é possível fazer isso na rotina, obviamente, respeitando uma curva de aprendizado e resguardando aí os cuidados técnicos necessários. Com certeza. Muito interessante. Para o nosso conteúdo, acrescentar conteúdo para os nossos colegas que assinam o nosso canal, esse atende perfeitamente o nosso propósito e eu agradeço a você muitíssimamente. Muito obrigado por vir e por contribuir. De nada. É um prazer sempre estar contribuindo aqui com a Sociedade Paulista e com o nosso Gene Highlights. Muito bom. Obrigado a vocês que acompanham o nosso canal. Não deixe de se inscrever, compartilhar o conteúdo, deixar lá o seu sininho aberto para que possa ser alertado dos novos conteúdos que forem carregados no canal. Por favor, enviem suas perguntas, suas sugestões, mandem perguntas ao Dr. Lázaro que também carregará lá links para vocês acessarem os artigos e acessarem todo esse conteúdo científico que ele acaba de mencionar. Obrigado a todos e até o próximo episódio. Obrigado.